Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos ver aqui, né, vamos reagir que é 15 minutos de gameplay da Shadow of the Tree, né Que vários veículos acabaram jogando, eu falei que a gente comentou ontem que ia ter previews aqui, né E temos o preview aqui do game, e vamos dar uma olhadinha aqui, né Vamos ver aqui, tem gente, esse canal aqui é o Skill Up, ele tá comentando um pouquinho por cima Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre o game aí, porque tá muito bacana a princípio, né Eu não vi ainda, a gente vai ver junto aqui, e depois a gente vai fazer um vídeo comentando todos os detalhes aí, tá pessoal É, a gente tem os locais de graça, isso aqui é o local ali do início da DLC, né De onde aparece aquela print, né, de Mikkel no cavalo Aí aqui temos ele andando Ele tá jogando com o personagem de level 120 Aí, esse aqui é uma print screen nova, né Aí, o gigantão Então, esses são prints novos que tem, vamos ver se a banda vai liberar pra nós, né Ah, tem umas sessões de plataforma nessa cidade aí Eu acho que eles não podem mostrar tudão, né Então aí fica complicado Esse bichão de fogo aí é maneiro, né Esse aí já apareceu pra nós Ele tem duas cabeças na perna ali, né É, ele falou que ele ficou muito fraco pra esse bicho Ele deve ser tipo o sentinela da terra ali, né Opa Você, 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 não coleta sua runa não Você coleta dois itens a mais Um é pra upar a força do seu personagem, além das runas E outros espíritos Olha uma dungeon aí, ó Caramba, então vocês são, são, não, é sua runa, cara São três coisas que você ganha Duas coisas além das runas Pra você upar o personagem A princípio, o espírito e a sua força Olha ele Maneiro Os inimigos novos Eles não parecem aquela máscara de prisioneiro, né Não, não é não, não Diferente Imagina ali, maneiro, né Os inimigos aí usam pisão, né São tipo guerreiros Não dá pra saber quanto é grande Deixa ele falar Dez chefes E lutou, ele lutou Tá, ele jogou três horas da DLC Cara, é bem grande Ele jogou três horas da DLC e enfrentou um boss principal de dez Os inimigos aí, ó Os inimigos aí, ó Ele é contra Marika Depois a gente vai ver sobre a lore, né Aí Tem uma área parecida com a Raya Lucaria e esse lugar aí que é um lugar, tipo, um lugar abandonado Palhaça abandonado Esses bichos aqui não parecem aqueles... Ah... Ah, não, tá, tá Parece aqueles bichos que fica dark E você precisa atrair eles pra luz, né Em algumas dungeons, mas acho que não Eles tomam um dano normal Mas um tipo diferente de inimigo, né Aí Aí, a skill de chute, que maneiro, velho Olha isso, velho Ah, ele falou que o dano sentiu meio baixo É tipo, eu acho que é umas ataduras que ele colocou, pelo que eu entendi Oito e nove tipos de weapons, aí a gente já sabe Outro tipo de armas, né É legal que estamos com muita print nova, cara A espadinha leve aí que eles usaram Perfumes Olha, 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 olha esse castas aí, que movimentação maneira, mano É a movimentação do punhozinho, olha Olha lá Esse punhozinho é muito maneiro, velho E o Erd Tree se sente familiar e confortável, não em um sentido pejorativo Mas no sentido de que o mestre de craftsmanship que define o resto da experiência do Elden Ring A experiência de craftsmanship, pode ser percebido aqui também Olha, olha, olha Olha, olha o cara mancha do Perry O dragão dançante É realmente o dragão da mitologia chinesa ali, né, cara Muito bacana, muito bacana É, esse boss é difícil Aí, ó Tá usando a lança dupla e o escudo perfurante Maravilhoso Maneiro esse boss, hein Aí Quatro fases Ah, fases assim Ele muda um pouquinho o golpe, tá, tá, tá Não é fase, fase É, depois ele solta esses golpes de fera E depois choque Aí Muito massa Mano Esses bichos me lembram da Echa Ferendel Duas renalas, eu não entendi isso aí Esses bichos aí, igualzinho da Pitch É que ele enfrentou um outro bicho de magia Eu acho que ele não pode mostrar Pô, esse mapa aí é bonito, hein É, a FromSoft trabalhou muito nessa expansão Mineiro, véi Muito bonito Muito bonito Olha essa área aí, mano Essa área aí também a gente viu, né Essa área azul Essa roupa de asa também Caraca, eu tô ansioso Pros sets armaduras Esse negócio, tá muito maneiro Esses bichinhos aí fazendo joinha Muito bom A criatividade do Miyazaki Fazer as paradas Ah, um troll lá Um troll lá clássico Acabou Acabou E é isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente vai trazer mais informações aí Depois da DLC, tá Eu achei muito bacana Gostei bastante do que eu vi Né Dos NPCs, inimigos As arminhas E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo, um grande abraço Beijo no popô Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau